Futebol de Verdade, com António Tadeia. Portanto, acabou o Porto por ganhar, foi a equipa que fez mais por isso. É preciso, apesar de toda a frustração que depois entra nas mentes dos adeptos, dos rivais, é preciso perceber que o Porto fez mais por ir à procura da vitória. O Marítimo limitou-se a ficar, conforme diz o Henrique Luís. Estava confortável nas linhas baixas, Porto com dificuldades em criar situações de golo. O Uribe é muito importante no equilíbrio e Corona mais útil de fora para dentro como avançado. Subscreve tudo aquilo que diz, ou que escreve neste caso, o Henrique Luís. No fundo é um bocado isso que eu estava a dizer também. Também me parece que o Sérgio Oliveira não esteve fantástico neste jogo, ou pelo menos não esteve tão bem como estava o Uribe na forma de funcionar daquele meio-caro. Gol do Porto. A bola não terá rolado no momento do primeiro toque, e portanto haveria duplo toque do Sérgio Oliveira. Admito que sim, também admito que não. Enfim, é duvidoso. Mas é uma pico em isso, do meu ponto de vista. Não justifica. Enfim, sou sempre igual. Depois, segundo lance. Gol do Marítimo. Perfeitamente regular. Não há toque do jogador que aparentemente se faz à bola, mas não chega lá, e portanto a linha de fora de jogo é introduzida no momento do passe do João Tagão, e aí o Léo Andrade está em jogo. Terceiro lance. Grande penalidade sobre o Francisco Conceição. Não tenho nenhuma dúvida. Posso ter dúvidas eventualmente, porque não vi, não me chamou a atenção, sou honesto. Se terá havido uma falta anterior do jogador do Porto. Vou ver assim que acabar o Futebol de Verdade, e responderei por escrito a quem me perguntou isso aqui nesta edição do Futebol de Verdade. Há outras duas situações em relação às quais também não tenho dúvidas. Uma delas é que Corona devia ter visto cartão amarelo. Há uma entrada do Corona World no início do jogo, que entra de piton à frente, que acaba por pisar o jogador do Marítimo. Era jogada de cartão amarelo, sim, senhores. E, sobretudo, eu volto àquela pergunta que fiz aqui, e que, enfim, os adeptos do Porto e os responsáveis do Porto são iguais aos dos outros clubes todos. Quando é para os jogadores deles, reclamam um critério mais leve. Quando é para os jogadores dos adversários, reclamam um critério mais pesado. Tal como o lance do Manafá, em que há um cartão amarelo para o Hermes, por agarrar o Manafá ou por derrubá-lo, e é bem mostrado o cartão amarelo ao Hermes, mas depois há uma agressão, porque o Manafá levanta a perna e vai com o piton à zona das costas do Hermes, e atinge-o, era lance para cartão vermelho, não era lance para cartão amarelo. Vamos ter competições europeias, e já hoje, com dois jogos da Liga dos Campeões, que me parecem muito, muito curiosos. Vamos ter, então, já hoje, um Atletico Madrid-Chelsea, e um Lazio-Bayern. Em termos de Champions, se pergunta-me o Júlio quem é que ganha, eu não aposto, já disse aqui, sempre fui mais trader do que punter, e se me tesse a adivinhar resultados dos jogos, são mais aqueles que falho do que aqueles que acerto, a minha cena com as apostas era outra, nunca foi propriamente a de fazer punting, foi mais a de fazer trading. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.